Olha só, criançada, sábado tem festa, tá aí com direito a pipoca, algodão doce, brinquedos e tem também oficinas na Casa da Fraternidade, na região norte de Rio Preto. Quem traz detalhes pra gente agora é a Thaís Gomes. Vai lá, Thaís. O Dia das Crianças já tem uma data marcada e uma festa super especial que será realizada aqui em Rio Preto pelos insanos, que é um grupo de motociclistas que já deixou tudo preparado pra criançada. A festa vai ser aqui na Zona Norte, o Iago vai trazer mais detalhes, ele que faz parte desse grupo. É uma forma de trazer as crianças pra que elas tenham então um dia tão especial. É isso? O que vai ter preparado? Isso, exatamente. A gente tá preparando muito doce pra eles, né? A gente tá trazendo pula-pula, algodão doce, pipoca, né? Vai ter muita oficina pra eles brincar. Então os pais podem ficar despreocupados, podem trazer a criançada que aqui vai ser uma festa boa. Onde vai acontecer essa festa e até o horário também pra quem tá em casa já se preparar? A festa vai ser aqui na Casa da Fraternidade, né? Vai ser da 1h até as 4h da tarde. E aí é só vir participar, tudo gratuito? Isso, tá tudo aberto ao público, pode vir, pode ficar tudo tranquilo. E aí pra quem tá em casa também conhecer vocês, os insanos é um grupo, vocês preparam essas festas, são totalmente voluntários? Isso. O insanos é um motoclube que ele tem um pilar forte no social, né? Então a gente sempre busca ajudar a comunidade, né? Então quem precisa. Então a gente sempre tem esse pilar forte. E aí a festa já tá agendada certinho, só esperando a criançada? Isso, tá tudo certinho, agora a gente só espera pro sábado. E vocês vão brincar bastante também. Opa! Vai ter muita gente. Iago, muito obrigada. Fica esse convite especial pra criançada, principalmente aqui da Zona Norte, principalmente também, claro, do bairro Solo Sagrado, que é onde fica a Casa da Fraternidade. Fica o convite pra vocês, para as crianças, dia 12 de outubro, de 1 da tarde até as 4, de 1 às 4, tem essa festa super especial em comemoração ao Dia das Crianças, totalmente gratuito. De Rio Preto, Thaís Gomes. Valeu, Thaís.